Leva bem Existe um problema Nesse país valutinho Na TV Record O melhor do Brasil Quero fazer casada Procurar namorado Um compromisso sério Até sair casado O afeto é de novo Com a filha rapaziada Elas tão risadas Para criticar Elas não estão penadas São engalhadas Procurar um homem Dizendo que estão só Elas não estão com nada São engalhadas São compadras Igual roupa de fechó Muita escolha E acabam perdendo o sol O apresentador Chama o primeiro Cantebete É, ficam reslogando Entrou o primeiro Pato O cara vai chegando Acha que vai arrebentar Ser matinho e mora longe Aí vai se ferrar Elas não estão com nada São engalhadas Procurar um homem Dizendo que estão só Elas não estão com nada São engalhadas São compadras Igual roupa de fechó Muita escolha E acabam pintando o sol Toda mulher feia Tem que fazer apelo Elas vão nesse problema Arrumar o cabelo E se rolar a química Isso é muito bom Elas não é profundas É do bonito E o cara está querendo Ele chama o rei Nego Com poucas palavras Ele vai tentar no toco E se o cara está bem certo Começam a beijar O apresentador Faz dança Vai dançar Dança gatinho Dança Elas não estão olhadas São engalhadas São engalhadas Não cura um homem Dizendo que estão só Elas não estão olhadas São engalhadas São compadras Igual roupa de fechó Muita escolha E acabam pintando o sol Talvez eu ia falar não Talvez eu ia falar não